Ninguém vai morrer A maldade no ataque posso sentir O que o atacou ao invés de mim Sou Hashira, esse sangue foi meu sonho Nunca me tornaria demônio O fato de um dia envelhecer e morrer Aquilo que nos dá o valor pra viver Por isso a gente não para concordar E todo mundo já começará a lutar Eu sei que o Deus me chama Porque eu sou o pilar das chamas O nosso esporte como proteger os fracos Minha humanidade eu nunca vou deixar de lado Eu sei que o Deus me chama Porque eu sou o pilar das chamas O nosso esporte para mim nos proteger Minha humanidade eu morrer